Obrigado, foi um jogo difícil com uma grande equipa. Ficamos bem. Encontramos uma equipa forte. Eu sou muito feliz como meus jogadores lutaram hoje. Não foi fácil para Nasser ganhar. Eu não quero falar muito sobre árbitros. Mas hoje ele marcou um jogo que não foi válido. Porque a bola estava fora. Eu só tenho uma pergunta. Porque nós vamos gastar muito dinheiro para esse VAR. Mas eu só quero perguntar uma pergunta. Quando nós temos uma equipa de VAR, e nós não queremos fazer uma equipa, nós não queremos fazer uma equipa. Nós não queremos fazer uma equipa. E quando o VAR vai dar decisão? Quando ele quiser? Então vamos perguntar para as equipas do VAR. Vocês são direm que o VAR não quiserem encontrar enquanto quão eles se para achar? Não? Porque não tem uma equipa fora? Você pode me fazer escada entre vocês? Não, 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 não. Não, 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 não.